Uma coisa que me chamou a atenção nessa série, coisa mais linda, é a dificuldade dos personagens inicialmente de se entrosarem, porque nós estamos falando de 1959 e era uma coisa muito complicada. Como é que vocês trabalharam isso antes de começar a filmar? Foram processos longos de ensaio, muitas discussões e depois trazer isso para o corpo, começar a entender qual era o corpo de cada uma dessas mulheres, como esses corpos se comportavam ocupando espaços diferentes na sociedade e principalmente eu e a Pátia, a gente trabalhou muito essa questão do corpo, dos espaços, então eu lembro de um dia numa sala de ensaio, eu lembro que o Luiz, o preparador de ensaio, ele dividiu a sala, eu ocupava um espaço imenso da sala e a Pátia tinha um micro espaço e aí essa dinâmica levou a gente para aquela cena do morro, que naquele espaço pequeno eu não tinha permissão para entrar, pelo menos do jeito que eu entrei, então foi uma pesquisa muito profunda mesmo. Foi profunda, foi profunda, uma troca de experiência e o interessante foi que as nossas realidades, assim, atrizes são diferentes também e aí eu acho que tudo isso meio que conversou no final, sabe, porque a gente começou meio que se ouvindo, se estudando, se olhando e é exatamente essa curva que as personagens têm no processo. lembra um dia a gente discutindo muito, agora que me veio a cabeça, sobre em que momento a Adélia baixa essa guarda, lembra? A gente não sabia nesse lugar, até onde a gente estava meio que se estudando. Nesses cinco episódios você vê esse crescimento da relação e tal e combina com a inauguração do Coisa Mais Linda. Mas outra coisa que me chamou a atenção é o seguinte, a relação de vocês tem uma certa ambiguidade em determinado momento, mas depois extrapola essa questão, não sei, social da época e aí me vem a pergunta, o que vocês acham de fazer uma série de época nos dias de hoje com essa temática tão específica? Gostou do específica? Gostou do específico e colocaria que é atual, né, porque a gente, eu acho que a surpresa dessa série é justamente você estar 60 anos atrás e ver que a gente não está tão distante disso que está acontecendo. Os diálogos são totalmente pertinentes, você tirando a indumentária, né, tipo, você pode trazer para uma conversa minha com a Maria, por exemplo, sabe, eu acho que essa que é a magia. E eu acho que o Coisa Mais Linda, ele se propõe a refletir várias questões, né, assim, e eu acho que de maneira muito corajosa, como eu já falei na coletiva, ele apresenta essas relações, sabe, mesmo não, eu acho que em nenhum momento ele levanta uma bandeira, mas ela apresenta a realidade tal como ela estava posta naquela época, né, e aí a gente olhar para isso e refletir o quanto efetivamente realmente mudou e chegar a uma conclusão que é um pouco assustadora, eu acho que é, é uma coisa que causa impacto quando você assiste, assim. Vocês podiam convidar o pessoal da Freak Pop para assistir a série ou não? Ela disse que acabou o tema, por favor. É Freak Pop? Freak Pop, é. Ei, Freak Pop, eu gostaria muito que vocês assistissem a série. Por favor. Coisa mais linda. Mistério. É porque a gente quant cottura de álcool está linda. Não rude, não DANAtem. Obrigado.